Oi gente, tudo bom? Eu sou o Rádio e estamos aqui para mais um vídeo E hoje eu vim trazer aqui um vídeo semi-diferente Faz eu acho que um milhão de anos que eu não trago uma gameplay nesse canal E eu decidi trazer uma gameplay semi-peculiar de Dark Souls 3 Que é um mod muito bizarro, talvez um dos mods mais bizarros dos últimos tempos de Dark Souls Então vamos para a jogatina E antes de eu começar o vídeo, eu só quero falar rapidinho aqui da Nerd Okul para vocês Que a caixa temática, todo mês vem temas aí diferentes Vem blusas, esse é blusa aqui, desse mês E vários itens aqui dentro, todo mês Esse mês veio, por exemplo, o cubinho do Yusuke, do Yu Hakusho Veio um mousepad do Batman, cabeça para baixo Veio um caderninho de anotação de Raccoon City, Resident Evil Bonito demais esse caderno aqui, mano E veio um livro do Sherlock Holmes Então se você quiser garantir sua caixa, o link é o primeiro aí na descrição Acessa lá a Nerd ao Cubo E garanta já a sua caixa E vambora E cá estamos aqui com o nosso mod maravilhoso, né A princípio aqui, né Nada de anormal, um cavaleiro com uma espada Porém Olha o naipe do Manolo Cara, se tivesse aqui na Idade Média, provavelmente Sei lá, 80% das batalhas não aconteceriam, né Se o cara tivesse uma dessa daqui na mão, ele era o rei, ó Olha, que maravilha Ó, ela é rápida, ó Cheiro de pneu queimado Carburador furado Bem, é Esse aqui é um incrível mod criativo de Dark Souls 3 Basicamente O cara, o cara O cara quer me atacar com uma crossbowzinha O cara, enquanto ele tá em 1500 Eu tô em 2050, mané Tudo bem que eu acho que essa arma aqui não foi feita em 2050 Mas enfim Esse mod, basicamente, ele teve a bendita ideia De substituir os crossbowz do jogo Por armas automáticas Com sons de tirinhos automáticos O que é maravilhoso, né Se a gente for ver Olha, olha, olha Olha como a vida do sujeito fica mais fácil, mano Tudo agora pode ser Semi-resolvido De uma forma simples Olha, o interessante é que o tiro vai pra baixo Olha Fenomenal, né Fenomenal Uou Olha isso, mano Nenhum jogo é tão avançado assim Calma aí, não Calma aí O jogo tem modo primeira pessoa também É maneiro Ele fica com a arma aqui atrás, velho Olha, já que ele fica inalvejável aqui no início, né A gente vai usar o nosso modo aqui, ó Só headshot Agora a gente transforma o cara em queijo suíço Uma carregadinha lá na Croft É, nem todos os problemas dá pra solucionar com arma de fogo, né Que maravilhoso, olha Mas esse é só o início da nossa jornada A gente ainda tem coisa aqui A gente ainda tem outras armas que nós gostaríamos de testar e nos aventurar Vamos ver, vamos ver o que esse mod nos traz mais de variedade de armas Chegamos, chegamos, hein Chegamos nas muralhas Olha que maravilha Mano, seria muito bom isso aqui Num PVP Será que isso funciona num PVP, velho? Sei lá, seu amigo instala um mod, você instala e os dois Jogam Deathmatch, velho Isso é da hora, tá ligado? Ó, vamos testar aqui O headshot, hein Puta que pariu O cara tá mal de mira, hein Mano, dá pra dar headshot nesse jogo, velho Mano, eu não entendo, velho Eu não entendo Tamo em 2020 Dark Souls com mod de metralhadora E os caras jogando Free Fire, mano Agora o bagulho ficou muito bom, velho Mano Mano, Miyazaki perdeu muito não colocando isso no jogo Acorda aí, arrombado Acorda Nossa Uau, cara Mano, tem uma sniper aqui, peraí Sniper a gente tem que jogar direito Sniper tem que ser no... Mano, olha... Mano, isso combina muito com esse crossbow, velho Ó, você pode... Caraca, mano Você pode dar até um... Crutchzinho nos caras Ó Tem cachorro ali A gente já snipe pra ele, ó Ó, cara Sniper Sniper de lote Ah, mano, fodeu Fodeu Porque essa arma aqui Ela não atira muito Quando o sniper é descoberto A posição é GG, mano Não tem como Mano, respeita meu sniper Ah, tá me tirando, pô Mano Ah, muito da hora isso aqui, velho Aposto que ele faz igualzinho Sando uma sniper mesmo, velho Com o shot, hein Mano, olha o efeito da física, mano Você vê que o tiro É igualzinho de uma sniper Se você estiver atirando muito de longe O tiro faz isso aqui, ó Tá, calma aí Mas às vezes a gente precisa Voltar pras raízes Às vezes a gente precisa voltar um pouquinho com as raízes Porque com o sniper não dá pra ir no melee, não Bem, eu fui mais inteligente pra ele ser burro E eu coloquei logo dois modelos Ó, temos uma AK-47 Maravilhoso Fenomenal E aqui temos outra Que quem joga FPS aí vai me xingar Porque eu não sei o nome Mas enfim Ó, essa aqui tem uma cadência de tiro Muito boa Excelente cadência de tiro, né Show Vamos primeiro com a nossa casinha aqui Que é a clássica Bom dia, com licença Com licença, senhor Sai daqui Eu tô me sentindo um pinto no lixo, velho Isso é muito bom Mano, acabou minha flecha, velho Acabou minha flecha Fui cercado aqui, ó Beleza Agora vamos testar A pequenininha aqui, hein Vamos ver o estrago que a pequenininha faz Ó, ó Essa armadura combina muito com essas armas Muito bom Excelente Nota 7 Uhul Vem, vem Morreu na primeira pessoa, hein Morreu na primeira pessoa, hein, mano Olá, senhor Tudo bem? Ninguém vai se transformar aqui hoje, não, moço Bom dia Só faltou acertar o tiro, só Tenha um bom dia, senhor Suquinho de laranja Bem, são essas aqui as armas Porém, se eu daria uma vencedora Seria essa aqui, ó Olha o naipe Olha o naipe da bichinha Ela recarrega, ó Muito boa, muito boa Só falta acertar o tiro Mas, tipo, muito boa mesmo Tá Só pra finalizar e testarmos nossa arma Precisamos matar um boss Que vai ser, eu acho que, mais divertido Estamos usando aqui o estilo misto Ui, 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 ui Estilo misto Escudo e arminha, hein Olha que maravilhoso Olha que maravilhoso Esse é o novo meta de Dark Souls E, com esse chefe, terminamos o vídeo Muito obrigado a vocês que assistiram Esta Eu não sei palavras pra expressar esse vídeo Mas, muito obrigado por ter assistido até o final Um grande beijo, um grande abraço Até o próximo vídeo Beijo do popô E fui Beijo do popô E aí Música